Salve, salve rapaziada! Tavares 160 na área começando mais um videozão aqui pra vocês Mais um vídeo capura, certo? Que tá aqui na minha frente E hoje família, o videozão é aquele clássico, como deixar a moto chave gastando pouco Eu vou mostrar aqui pra vocês, nesse vídeo, que com duas peças Você pode deixar sua moto com a cara totalmente diferente Mais bonita, mais charmosa, mais chave E o melhor de tudo, gastando muito pouco, mano Você não vai gastar muito dinheiro, certo? Então acompanha esse videozão até o fim Com a Saara 300, lançamento aí da Honda, certo rapaziada? A nova XRE 300 Saara E hoje, vou mostrar pra vocês que dá pra deixar a chave gastando muito pouco Apenas com duas peças Tem uma terceira, mas que é bônus E eu vou mostrar no final pra vocês Que é uma peça que vocês estavam me pedindo pra colocar na moto pra ver como que ficava Beleza? Mas a mais importante são duas peças Que vai mudar totalmente a cara da Saara, certo? Lembrando que serve aí também pra XRE, pra CB Twister CB300F, que é a nova Twister CG160 Start, Titan ou Fan Qualquer moto, até pra moto Yamaha, rapaziada Vai servir, beleza? Então acompanha esse videozão até o fim Já deixa o like aí no video Se inscreve no canal Ativa as notificações Clicando no sininho E me siga no meu Instagram Lá eu posto tudo primeiro ArrobaTavares160 Me segue no Instagram da loja também ArrobaTavares160Motoparts Se liga nessas pecinhas que eu separei aqui Pra Saara Agora eu quero mostrar pra vocês aí Umas ferramentas que eu separei aqui Que é necessário pra deixar a chave Gastando um pouco Ah Tavares, vai furar? Vai ter que furar Talvez vai ter que furar Vai ter que cortar Tavares Talvez vai ter que cortar também Vai ter que serrar Tavares Vai ter que serrar também separei Aqui as broquinhas Pra se precisar furar, beleza? Essas daqui são as ferramentas que eu vou precisar Fechou? E é o seguinte Primeira peça Que deixa a moto com outra cara Não tem jeito É pezinho de guidão, família Aqui eu tenho os modelos da PCX Beleza? PCX Esse é o cromado Beleza? Que mano, indiscutível Cromado todo mundo gosta E outro também que é indiscutível Todo mundo gosta Que é o da ADV Que nada mais nada menos Que é um pezinho Igual o da PCX Só que ele é totalmente preto Ele é pintado, certo? Pintura eletrostática Dura bastante Também gosto bastante Vou confessar pra vocês Que eu tô pensando em colocar o preto Pra deixar um negócio mais Básico Mas ao mesmo tempo bonito Isso daqui Pra quem não sabe Só vai precisar Se você tiver uma Saara Ou se você tiver uma XRE Porque isso aqui é uma bucha Certo? Pra travar o peso no guidão da moto Porque a Saara e a XRE E outras motos altas Não tem rosca no guidão CG tem que trocar o guidão Ou fazer a rosca Na Saara ou na XRE Já vem um peso interno E ele é removível Então o guidão dá pra ficar oco E dá pra pôr essa bucha Se o seu guidão for oco Também dá pra pôr essa bucha Beleza? E aí você não utiliza esses parafusos Utiliza esse Com essa bucha aqui Que incha dentro do guidão E trava os pezinhos Beleza? Então primeira peça aí Que deixa a moto chave E gastando pouco Pezinho de guidão Segunda peça Não dá pra faltar né família? Retrovisor Mano Retrovisor é o seguinte Dá um charme na moto Separei aqui alguns modelinhos Certo? Que eu tô de olho Pra colocar na Saara Esse daqui ó É da Tiger 1200 Esse daqui é lançamento E esse daqui Geral tá cobiçando Só que ele é um pouquinho alto E ele é um pouquinho longo Acho que é bem longo Vocês podem ver aí Ele é bem alto Esse daqui é indiscutível Esse daqui é o que eu tô mais apaixonado no momento Da Tiger 800-900 Beleza? Esse daqui ele tem duas regulagens A haste é baixa E ele não é tão longo aqui ó Esse daqui é o de BMW O haste curta né? Clássico BMW Só que o haste curta Seguindo o padrão original aí Do retrovisor da Saara Esse daqui é o de Kawasaki normal Top também Certo? A haste dele é um pouco mais longa E ele é no padrão Padrão original do retrovisor de Kawasaki Esse daqui é o de Kawasaki rebaixado Porém A haste dele é curtinha Beleza? O de Kawasaki rebaixado normal Eu não coloquei aqui Que ele fica muito pra fora Eu acho que fica legal Tem gente que coloca e acha muito legal Também curto Mas esses daqui foram que Eu gostei no momento E eu quero ver Qual que fica melhor aí Nessa área Se você quiser qualquer uma dessas peças Pra colocar na sua moto E deixar a chave gastando pouco Link na descrição do vídeo Certo família? A loja é minha 100% confiável Entrega pra qualquer lugar do Brasil E várias opções de pagamento Quem paga no Pix Tem um desconto extra Então quer retrovisor Quer pezinho de guidão Quer várias outras peças Pra sua 160 Pra XRE Pra Twister Clica no link da descrição do vídeo Que tem um cupom de desconto especial Pra vocês também E pra adiantar o vídeo Já deixei no esquema O estilete eu usei Pra cortar a manopla original Que ela vem tampada aqui Certo? Ela vem tampada Como é de borracha Com estilete Mas eu cortei E aí dá pra vocês ver Que tem um pezinho aqui de guidão E aqui são duas travinhas Se tirar essas travinhas Ele entra pra dentro E é isso que eu vou fazer Colocar ele pra dentro Pra colocar o pezinho aqui Com o bucha Porém O lado do acelerador Ele é muito fundo Com tacar a borracha Com a parte plástica aqui Então provavelmente Por isso que eu peguei ali A parafusadeira Furadeira Que eu vou ter que tirar o punho aqui E fazer um furo Propele um pouquinho mais pra cá Pro o pezinho de guidão Encaixar perfeito Aqui não ficar pegando Na hora de acelerar a moto Beleza? Do outro lado aqui Eu fiz a mesma coisa Minha família Só cortei a borracha aqui Nesse aqui Não vai precisar fazer nada Não vai precisar furar Punho nem nada Só empurrar o peso interno Pra dentro E aí Colocar a bucha Beleza? Já tá no esquema aqui E ainda tem um espacinho aqui E aqui não tem acelerador Nem nada Então não fica se movendo Não precisa aí Colocar pro lado Beleza? Retrovisor é fácil Só sacar ó Toque de mágica Aí No toque de mágica Ficou sem retrovisor Certo? E agora a gente vai testar O retrovisor que fica melhor Mas antes de tudo Já vou colocar um pezinho Desse lado aqui Pra gente já conseguir ver Qual que fica melhor O cromável Pra vocês terem uma noção Olha como que vai ficar A bucha no pezinho Tá? Fica assim A bucha é de borracha Tem umas pessoas falando Que é ruim Mas Creio que Deu pra segurar aí Beleza? Acho que não escapa não Nem nada Já tive pezinho assim E nunca deu problema Rapaziada no papo Dá uma focada aí Meu filho Pretão Ficou chave ó Deu um destaque na moto Ficou bem discretinho Ficou legal Parece que já era da moto Tá parecendo sabe qual? Assim preto Todo preto O da BMW 310 Vem um igualzinho Nela E é preto Totalmente preto Sei não hein família Acho que eu vou deixar o preto hein Eu vou nem testar o cromável Ligar Desse lado aqui A gente teve que fazer Esse trampinho ó Fiz um furo Do lado do furo original Certo? Pro punho Vim um pouquinho Mais pra cá E dar o espaço Do pezinho E não ficar pegando No punho do acelerador Fechou? Fiz com a furadeira aqui Fui com a broca mais fina Até chegar nesse tamanho Beleza? Não tem erro mano Uma parafusadeira Você consegue fazer isso Que é a minha parafusadeira furadeira Abateada Fiz a instalação dos pezinhos Beleza? Cabucho ó Ficou bem preso Dei uma machucadinha aqui Sem querer no pezinho Mas não vou trocar Vou deixar assim mesmo Coloquei os dois lados Não coloquei o cromado Beleza? Vi o cromado aqui Ficou bonito Acabei nem mostrando pra vocês Mas é o seguinte Eu quis deixar preto Porque a moto está Com vários detalhes pretos Certo? Não tem nada cromado Então vou deixar Aí o pezinho preto E também porque eu gosto Do pezinho da BMW 310 E esse pezinho aqui Lembra bastante O pezinho da BMW 310 É que se deixar Na mesma pegada Mas vocês podem ver Por mais que seja preto Já dá um destaque na moto Não tem como não ver o pezinho Já deixa a moto Com o guidão mais parrudo Certo? Qualquer moto Que você colocar um pezinho Já vai ficar com cara Mais de parruda Já vai dar um destaque na moto Se for cromado então Já vai aparecer de longe Beleza? Tô certo ou tô errado? Deixa aqui nos comentários Agora vamos pros retrovisores Rapaziada é o seguinte Antes de mostrar o retrovisor Que eu coloquei aqui Na Saara 300 Eu vou passar um videozinho Aí pra vocês verem Os modelos de retrovisores Que tem disponível aí Certo? Que eu vou tá escolhendo Pra colocar nela Beleza? Pega a visão Take into your hands A plan Your own hands Can land Your own brand And damn I feel like no one Takes accountability They want the credibility Convincingly Unwilling to Put in the f***ing hours It takes to get some power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters They're just young downers I swear to God They don't let me down I always fight Just to wear the crown I'm f***ing I fit these f***ing clouds Hoover, Rob, Todd They deserve it now It's only worth it If you work for it It's only worth it If you work for it Vocês viram os retrovisores Que tem disponível aí Tem até mais modelos Mas é o seguinte Escolhi esse pra Saara E dá uma atenção rapaziada Como ficou Já fiz a instalação Do retrovisor na moto Já coloquei o pezinho Olha como que dá Outra cara na moto Lembrando rapaziada Um retrovisor Pá de retrovisor Mais par de pezinho Mano, é muito barato Certo? Então, gastando pouco Tem esse modelinho De retrovisor aqui Da Tiger 800 900 Certo? Por que 900 800 rapaziada? Porque o da 800 Era assim E o da 900 Voltou a ser assim também Certo? Só o da 1200 Que é diferente Que é esse modelinho aqui Que eu acho muito Da hora também Porém Ele por ser muito alto E a moto já é alta Eu não curti muito Ficou mais da hora Na CG 160 Esse daqui Daí que eu coloquei Na minha start Tá aparecendo aí Do lado pra vocês Eu achei que ficou Mais legal Beleza? Então é isso Coloquei o da Tiger Beleza? Pezinho da ADV Que é o preto Fez uma marquinha aqui Foi cabaço Fiz uma marquinha aqui Mas mano Ficou chave Dá atenção Eu curti bastante O que vocês acharam? Deu uma cara de robozão Na moto Deixa eu ligar aqui Pra vocês verem Vai até ligar a moto Pra ligar o farol Porque a Saara Não liga o farol Sem ligar a moto Atenção Cê tá maluco Mano Olha a cara Da bichuda agora Aprovado ou não Rapaziada? Deixa aqui nos comentários Pra mim saber Lembrando Retrovisor Pezinho Seta de LED Tudo aqui ó Link na descrição Do vídeo Se você quiser comprar Colocar igual Seja na 160 Pra XRE Pra CB Twister Tem tudo aqui Na link Da descrição Do vídeo Mano Gostei bastante Olha a cara Da bichuda agora Curti mano Curti esse retrovisor Um rebaixado Ficaria legal também Por enquanto Eu vou deixar esse E aí Depois de um tempinho Eu vou trocar E eu vou colocar Um rebaixado Mano Aí eu coloco Um rebaixado Pra ver como que fica Certo? Mas de momento Gostei mais desse Ainda mais combinou Porque tem uma bolha Tudo mais E agora um bonuzinho Aí pra vocês Vocês não pediram Bastante pra estar Colocando essa peça Na moto E dê uma atenção Toma Num passe de mágica Aí rapaziada Como eu disse pra vocês Num passe de mágica Certo? Bauzinho da Giga Vocês pediram bastante Pra colocar Que a moto Ia ficar chave Não coloquei os três baús Ficou de só esse Certo? Mas esse daqui Já deixa a moto chave É que fica top Até em CG160 Eu tenho mais dois desse Não tá comigo Os outros dois Mas é isso mano Um de marcha Agora já tá preparada Pra viagem Deixa aqui nos comentários Pra onde vocês querem Que eu viaje Com a Saara 300 Vou dar um salve No Rodrigo 011 E no Marcelo E no Diego Motofilmo Vamos ver se os caras Vai também Certo? Saurona Agora tá completo Saurona Saarinha Qual que é o apelidinho Que eu devo colocar nela Família? Comenta aí Mas gostei Mas gostei bastante Do resultado A moto agora Tá completa Pra mim E é isso Vamos testar agora O retrovisor na rua E marcha Nossa mano A moto agora Ficou chave Só dar uma regulada Aqui nesse retrovisor Que tá Pra baixo Lente convexo Suave Enxerga tudo Atrás Vou dar um pouquinho Pra cá Agora ficou Agora ficou no grau Esse aqui Esse aqui já tá perfeito Os pezinhos Ficou chave também Gostei demais Pra quem não sabe Mano Os pezinhos Também ajuda No caso da vibração Do guidão da moto Você viu que a XRE A Saara Tem peso interno Por isso Porque ela vibra Mano Então o peso interno Tipo assim Ele não fica aparente Ajuda a parar um pouco A vibração Agora tipo assim Aqui a gente tem Dois pezinhos Um por fora E outro por dentro Tipo assim A vibração diminuiu Mais ainda Entendeu Ficou melhor ainda Eu gostei mano Gostei pra caramba Agora é marcha Nossa Eu tô gostando demais Dessa moto Dessa moto Familiar Agora então Tá quase completa Mano Ainda vou fazer Os negocinhos Depois vocês vão Perceber E vocês vão ver Vai sair no vídeo Aí pra vocês O que eu quero Bastante agora É fazer viagem Com ela Que essa moto Deve ser da hora Pra viajar Eu fiz a pequena Viagem Né 190 km Já gostei Agora imagina Pegar E viajar Tipo 1.000 km Um dia Que é o que eu quero fazer Mano Mano A vibração Diminuiu No papo Não tinha tanto 160 Qualquer moto Link na descrição Do vídeo E é nóis Vrau Fui E é nóis